O corpo de um jovem, aliás de um homem, foi encontrado nessa segunda-feira na zona rural de Manhã Sul. Familiares estavam à procura dele desde o último fim de semana. A Alessandra Garcia chega com outros detalhes. É, Alessandra, a família estava procurando, daqui a pouco já encontra sem vida, é isso, Alessandra? Infelizmente, Nico, infelizmente. A notícia que nenhum parente queria receber, nenhum parente desse homem queria receber, foi confirmada na tarde de ontem pela polícia. Valdeci Soares, de Arruda e a moto em que ele estava, foram encontrados às margens de um curso d'água, próximo à estrada do córrego Monte Alverne, em Manhã Sul. A perícia disse que a morte pode ter sido provocada por queda. O desaparecimento do Valdeci foi registrado, foi oficializado na polícia pela família no domingo à tarde, Nico. Infelizmente, ontem a polícia confirmou realmente o corpo encontrado é do Valdeci. Então, todas as medidas de praxe foram tomadas, foram feitas, a perícia foi ao local e o corpo já foi liberado para o sepultamento. Nico, é com você. É, a gente está vendo ali pela imagem, Alessandra, cai numa ribanceira, né? É uma pancada, costuma ter poli-traumatismo, costuma até ter lesão mesmo no pescoço, né? É, que é terrível, terrível isso aí. Nossa senhora, como é que pode, né? A família procurando, talvez a pessoa esteja em algum local, né? Perdeu a consciência, passou mal, vai estar em algum hospital. Quando vai ver, olha lá, é encontrado, acidentado, né? Caiu. Meu Deus, que tristeza. Obrigado, viu, Alessandra?